Vamos galerinha! 27 UFSC de 2018 para 2019. Pra quem não tem a questãozinha, é só pausar, faz a questão e vem na correção. Duas retas R e S perpendiculares interceptam-se no interior de uma circunferência... Esqueci o nome dessa letra. Não é lâmbida, mas uma circunferência. De centro C13, os pontos da intersecção de R com a circunferência são 1 menos 2, 5, 6. O ponto menos 4, 3 é a intersecção da reta R com a circunferência. A equação da circunferência é... Então tá, ele primeiro deu o centro da circunferência pra gente. 1, 3. Então tá lá o centro da circunferência. E diz que a reta R cruza com a circunferência em 1 menos 2. 1 menos 2. Que ele chamou de ponto A. E 5, 6. 5, 6. Que ele chamou de B. Logo, eu sei que a nossa circunferência passa por esses pontos, né? Eu tenho o centro da circunferência. E tenho dois pontos. Ele pediu a equação da circunferência. X menos X do centro ao quadrado, mais Y menos Y do centro ao quadrado, igual ao raio da circunferência ao quadrado. O X do centro é 1. Então, X menos 1 ao quadrado. O Y do centro é 3. Menos 3 ao quadrado, igual a R ao quadrado. Vou pegar o ponto A, que é o ponto 1 menos 2, e vou descobrir o R. Quando eu coloco o 1 aqui, fica 0 ao quadrado. E aqui eu vou colocar menos 2. Menos 2 com menos 3. Menos 5 ao quadrado, igual a R ao quadrado. R igual a 5. Portanto, a equação da circunferência ficaria quadrado primeiro, duas vezes o primeiro segundo, mais o quadrado segundo. Quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro segundo, mais o quadrado segundo. Igual 5 vezes 5, 25. Ele escreveu, então, X ao quadrado, mais Y ao quadrado, menos 2X menos 6Y. 10 menos 25, menos 15, igual a 0. Verdadeiro. 0,2. A equação da reta S é X mais 2Y menos 2, igual a 0. A reta S, que é perpendicular à reta R, então a reta R já está definida, uma reta definida por dois pontos, Y igual a X mais B, com a ação reduzida da reta. Vou substituir os pontos da reta R, então. 1 dá menos 2. 1 no X dá menos 2. E 5 no X dá 6 no Y. Vou fazer essa menos essa. 6 menos menos 2 dá 8. 5A menos A dá 4. A B menos B dá 0. A igual a 2. Se o A igual a 2, mais passa menos, B igual a menos 4. Y igual a 2X menos 4. Essa é a equação da reta R. Quando uma reta é perpendicular à outra, o coeficiente angular é o oposto do inverso. Então a reta S, o coeficiente angular dela, é o oposto do inverso. Menos meio de X mais B. B' né? Para não confundir com aquele B. E já que a reta S passa pelo ponto menos 4, 3, menos 4, 3, então né? Seria aquele ponto ali, vamos fingir que aquele ponto ali, o ponto C. Então aqui ó, essa é a reta S. Já fiz ela ser perpendicular à reta R. E já que ela passa pelo ponto C, que é o ponto, menos 4, 3. Vou botar menos 4 e vai dar 3. Menos com menos é mais, 4 para 2 dá 2, achei o B. B' igual a 1. Equação reduzida da reta S, Y igual a menos X sobre 2, mais 1. Mais passa menos, está dividindo, passa multiplicando, X mais 2Y menos 2, igual a 0. O que ele tinha dito? X mais 2Y menos 2, igual a 0. 0, 4. O ponto 4, 1, também é ponto de intersecção da reta S, com a circunferência. se for verdade esse ponto 4, 1, pertence à circunferência e à reta S. bota 4 aqui e bota 1 aqui. 2 menos 2 dá 0, 4 não é igual a 0. Já percebendo que o ponto 4, 1 não pertence à reta S, já não pode ser verdadeiro o item. e finalmente 0, 8. O ponto 0, 2 é ponto de intersecção das retas R e S. Esse ponto 0, 2 tem que pertencer às duas retas. Bota 0 e bota 2. Bota 0, bota 2. 4 menos 2 não é 0. Falso também. 0, 3. Nossa soma deu 0, 3. Mais uma questão linda. Obrigado pela paciência, meus queridos. Bons estudos. Professor, já é feia, professor. Ah, tudo bem. Relaxa um pouco aí. E quando estiver bem relaxado, pega aquilo que mais te ferra na vida e estuda, meu querido. E aí, já começa 2019 com tudo em cima. Valeu!